No programa de hoje, vamos conversar com o jornalista Fernando Campos, vamos falar a respeito da sua história de vida, uma história muito interessante, que deu origem à própria criação da Casa de Apoio à Criança com Câncer, você vai conhecer detalhes sobre isso, e também vamos falar sobre o seu livro Enxergando Além do Atlântico, o tema de hoje do nosso programa Espaço Cidadão, e falar também a respeito da participação que ele teve no quadro The Wall do programa do Luciano Huck, inclusive na expectativa de poder ter arrecadado recursos para o Instituto dos Cegos no estado do Rio Grande do Norte. Então, detalhes sobre tudo isso aqui no nosso Espaço Cidadão de hoje. Eu dou boas-vindas ao Fernando Campos, ou Nando, como ele gosta também de ser chamado, de jornalista. Seja bem-vindo, Nando, ao nosso Espaço Cidadão. Oi, Robson, é um prazer enorme estar aqui. Nos conhecemos de longa data, mas acho que essa é a primeira vez que você me entrevista, né? É, eu sou o pai, o Hilder Campos, que é o diretor da Casa de Apoio à Criança com Câncer, já é meio freguês, né? Há muitos anos a gente sempre conversa aqui no programa. Exatamente, mas é um prazer enorme estar aqui hoje. Igualmente, Nando. Nando, eu gostaria que a gente pudesse começar um programa falando um pouquinho da sua história, da sua história de vida, eu gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos telespectadores e internautas. Eu perdi a visão aos dois anos, eu reconheci de um câncer na retina, um retinoblastoma bilateral, e nós fomos em busca do tratamento de referência, sou daqui de Natal, Rio Grande do Norte, mas fomos em busca do tratamento em São Paulo, em Campinas, e encontramos na Filadélfia, nos Estados Unidos. E aí eu passei 11 meses de idas e vindas, fazendo tratamento, quimioterapia, radioterapia, mas chegou uma hora que a gente precisou fazer a enucleação dos globos oculares, e foi assim que eu perdi a visão. E aí eu voltei para Natal, cego, sem manual de instrução, né? E começou um grande aprendizado para a gente, a gente teve que descobrir, a partir daquele momento, como as coisas iriam acontecer. junto desse aprendizado, nasceu também uma grande missão, que foi a fundação da Casa de Apoio à Criança com Câncer do Urval Paiva, que é uma instituição que foi fundada pela minha família após o tratamento que a gente passou, né, contra o câncer, porque a gente voltou muito motivado a fazer a diferença na vida de outras famílias que haviam passado pelo que eu estava, pelo que eu, não, peraí. Pelo que você havia passado, né, para que outras pessoas não passassem pelo mesmo problema. que estavam passando pelo que eu tinha passado, a gente voltou motivado a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, fundamos a instituição, que já completou 26 anos agora no ano de 2021, vai completar 27 agora no ano de 2022, e é referência no Estado e no país, no atendimento a crianças e adolescentes com câncer. Já passaram por lá mais de 1.600 famílias. Minha história se confunde com a Casa do Valpaiva, eu cresci, e hoje eu busco trazer representatividade, empoderamento, mostrar que nós, pessoas com deficiência, podemos sermos seres ativos na sociedade. Sem dúvida, né? Isso é muito importante, né? Mostrar, quebrar muitos paradigmas e preconceitos, né? Porque muitas pessoas sempre tiveram a imagem de que qualquer pessoa que tivesse alguma deficiência, alguma necessidade especial, alguma dificuldade, de que essa pessoa iria ficar o resto da vida em casa, num quarto, numa rede, numa cadeira de balanço, e não teria nenhuma função ou missão na vida ou alguma utilidade, né? Hoje, a gente enxerga uma realidade completamente diferente, né? E assim foi por muito tempo, né, Robson? Assim foi por muito tempo, né, Robson? Exato, isso. Longe do ideal ainda, mas estamos chegando lá. Perfeito. Fernando, e com relação à sua própria experiência, né? Antes da gente falar sobre o livro e também de outras coisas aqui no programa, me fala um pouco da sua experiência, né? Como jovem, que perdeu a visão ainda criança, né? Como é que você conseguiu superar tantas dificuldades e hoje ter uma vida que é completamente ativa? Você, inclusive, é até palestrante, né? Com palestras motivacionais. Me fala um pouco sobre como é que foi esse momento onde você, certamente, quando foi chegando de adolescente, quase adulto, tomou consciência realmente do que se passava e, a partir daí, sem dúvida, deve ter tomado uma decisão, né? E eu ia ficar se lamentando ou ia tomar alguma postura mais ativa e proativa como você tem feito. A adolescência é um momento de muitas questões, né? A gente quer ser, às vezes, se encaixar no padrão, quer aceitar muito que tem as nossas particularidades, as nossas diferenças e tal. E eu passei por isso também, sabe? Mas eu comecei, eu tive a inteligência de entender que eu tinha duas opções, né? Ou aceitar a minha condição e lutar para viver da melhor maneira possível com ela, porque a minha realidade não ia mudar. Isso. Ou me entregar, né? E aí, eu, graças a Deus, consegui entender que eu precisava entender que os meus caminhos para atingir os meus objetivos seriam diferentes. Isso. Eu posso fazer qualquer coisa que qualquer pessoa que enxerga pode fazer, só que por outros caminhos. Às vezes, pode ser um caminho mais longo, um caminho mais demorado, mas a gente vai chegar lá. Sem dúvida. Ô, Nando, eu gostaria que você pudesse falar sobre também esse livro que você publicou, que é Enxergando Além do Atlântico, inclusive com o prefácio do grande artista, cantor, compositor Carlinhos Brown. Me fala um pouco sobre a história desse livro, de onde surgiu a ideia, até a edição e publicação dele. Eu sempre gostei de contar histórias, de me comunicar, de falar, e sempre tive o sonho de escrever um livro mesmo. E aí, quando eu fiz intercâmbio na Inglaterra, muitas pessoas diziam, pô, Nando, escreve um livro, faz um diário lá e vai escrevendo para trazer como é que foi essa experiência para a gente e tal. Já haviam pessoas cegas que tinham feito intercâmbio, mas nunca havia um registro disso. Eu vou pensar nisso. Eu comecei a escrever algumas coisas lá, esqueci, às vezes não escrevia, às vezes escrevia. Cheguei, peguei esses meus escritos, juntei com as coisas que eu lembrava, fui compilando, fui montando o livro. E aí, quando eu vi... E quando prestar atenção já estava quase pronto o livro, né? É, isso. O livro, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o livro foi escrito de uma forma muito intuitiva. Hoje em dia eu faço curso de escrita criativa, com técnica e tal, mas assim... Nessa época, o livro foi escrito de uma forma muito chão e tal, mas ficou lindo. Nós lançamos pelas Jovens Escribas, que é uma editora daqui do Rio Grande do Norte. Ah, muito bacana. Uma editora potiguar. Um abraço ao meu amigo Carlos Fialho. E tive esse auxílio luxuoso, esse apadrinhamento de Carlinhos Brown, que é um artista que eu já tenho assistido em proximidade há alguns anos. e está no mundo, né? Depois do programa do Domingão, a gente teve aí a alegria inigualável de ficar, em primeiro lugar, em três categorias da Amazon. Que maravilha, né? Gerou um impulso, uma procura muito grande pelo livro. As pessoas podem adquirir esse livro, Nando, tanto virtualmente, como também podem adquirir esse livro impresso. Ele está no Amazon, né? Tem as duas opções. Na Amazon, é só o formato digital, tá? Certo. Para adquirir no formato físico, é através do site jovensescribas.com.br. Todas essas formas estão no meu Instagram, lá, nos destaques do meu Instagram, arroba soufernandocampos. Quem quiser, pode ir lá dar uma conferida. E aí a gente envia para todo o Brasil o livro físico. O digital é só clicar lá, comprar, baixar, já está no celular. Ou no iPad, ou no Kindle, ou onde for. O físico é que a gente tem que enviar, né? Maravilha. E essa experiência no The Wall, no Domingão, com o Luciano Huck, você teve a oportunidade de participar. Foi com o objetivo de conseguir conquistar recursos para o Instituto dos Cegos do Rio Grande Norte. Me conta um pouco essa história, como é que você, usando nossa linguagem bem nordestina, como é que você foi bater lá, né? E o resultado, para quem ainda, porventura, não tenha ficado sabendo. Então, foi um convite que partiu de uma produtora. Eles me convidaram, perguntaram se eu tinha algum sonho, que eu gostaria de participar do The Wall. Eles propuseram até que fosse um sonho, para que eu tivesse um cão-guia, que eu fosse lá tentar dinheiro para conseguir ter um cão-guia. Eu falei, ó, acho que não vai ser legal, porque... Esse não é um objetivo que eu tenho agora real, de ter um cão-guia. E, se eu viesse a ter, graças a Deus, eu tenho condições de pagar para um cão-guia. Então, não ia ser hipócrita da minha parte. Mas aí eu levantei essa possibilidade, foi até meu pai que me sugeriu, de levar a informatização para o Instituto dos Cegos, porque o Instituto dos Cegos é um trabalho que a gente já conhece há muito tempo. Tem a mesma causa que eu tenho da pessoa com eficiência visual. E a informática, a tecnologia, Robinson, revolucionou a minha vida. Hoje eu passo o dia mandando e-mail, atualizando a rede social, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo no computador, no celular, no iPad. Então, a ideia foi de proporcionar isso às outras pessoas que são atendidas pelo Instituto dos Cegos, porque eu tenho certeza que a tecnologia também vai revolucionar a vida delas. A inclusão digital é fundamental para todo mundo, né? Todo mundo precisa estar incluído. Nando, então, eu já vou pedir que você fale um pouquinho mais, isso é muito interessante, sobre essa experiência que tanto você quanto os demais deficientes visuais ou completamente cegos têm em relação à inclusão. Qual é o mundo de possibilidades que está presente nisso? Mas antes disso, só para a gente concluir, então, eu tive a oportunidade de acompanhar, torci muito por você. Fiquei horrorizado com aquelas últimas bolas que já deu raiva, mas, infelizmente, ficou zerado lá no Luciano Huck, mas com a projeção de comunicação, de mídia, de publicidade, você, por outros meios, acabou conseguindo recursos para o Instituto dos Cegos. Eu queria que você nos atualizasse sobre isso, o resultado final até agora, pelo menos. O valor máximo que a gente chegou no programa foi de R$ 185 mil. E aí a gente perdeu R$ 45 mil, alguma coisa assim, ficou ali pela casa de R$ 140 mil, e aí perdemos R$ 150 mil. E aí o Luciano deu a ideia de fazer a vaquinha, foi maravilhoso, ele deu os primeiros R$ 35 mil. E, assim, no mesmo dia, eu acho, sei lá, segunda-feira, a gente já estava com R$ 80 mil. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, eu olhei a última vez, ontem à noite, eu não consegui parar para olhar ainda, a gente está na casa dos R$ 207 mil, quase R$ 208 mil. A nossa meta, Robson, é R$ 300 mil. Está perto, não é? Hoje, 11 de fevereiro, chegamos a R$ 200 mil e quanto? R$ 207 mil e alguma coisa, está perto dos R$ 208 mil já. Maravilha. E aí, assim, a meta é de R$ 300 mil, mas a vaquinha vai até junho. Nós temos aí quatro meses para cumprir essa meta. Enfim, se a gente concluir, se a gente chegar aos R$ 300 mil, a gente pode ser quem serve um pouquinho antes. Isso aí depende do acordo com o pessoal do Instituto. A gente vai ver como é que vai proceder nesse sentido. Mas a meta é os R$ 300 mil. E aí é um valor que dá para a gente informatizar e dá para a gente também ir além disso. O Instituto pretende reformar, ampliar, então, assim, vai dar para fazer muita coisa. Que bacana. E como é que pode fazer para participar dessa vaquinha eletrônica para ajudar ao Instituto dos Cegos lá no estado do Rio Grande do Norte, Fernanda? Então, é tudo através lá do meu Instagram. O link da vaquinha está na minha bio e nos meus destaques. Então, tem o link... É arroba soufernandocampos, né? Isso, arroba soufernandocampos. Tem o link e tem a chave PIX. Que você faz o PIX e cai direto na vaquinha também. Que era uma coisa que pediam muito. E o pessoal da própria vaquinha entrou em contato comigo e criou essa chave PIX. Maravilha. Fernando, agora eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais a respeito de quais são as possibilidades que a tecnologia oferece para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual ou mesmo são completamente cegos. Me fala um pouquinho sobre essa experiência que você tem tido. Eu achei tão interessante isso. Então, hoje em dia, como eu falei, eu faço tudo através do computador, do celular, porque eu conto com um leitor de tela. O que é um leitor de tela? O leitor de tela é um sintetizador de voz que transforma o texto em áudio. Então, eu recebo mensagens pelo WhatsApp, esse leitor de tela lê para mim. É uma coisa que eu consigo... Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Se eu mandar mensagens para você, vai todo mundo ouvir? Não, eu consigo baixar direitinho, escureço a tela, porque como eu não preciso ver a tela, eu consigo deixar ela toda preta e eu só escuto o que ele está lendo para mim. Ah, que bacana. Então, eu escrevo... Meu livro, eu escrevi todo com o auxílio desse leitor de tela. No celular, eu uso um iPhone hoje. Todo o aparelho da Apple, todo ele, seja MacBook, iPhone, iPad, todos eles vêm com serviços de acessibilidade, que no caso da pessoa cega, é o voiceover, mas eles também têm o aumento da tela e das letras, enfim, para pessoas que têm baixa visão. Então, é muito completo o serviço de acessibilidade que a Apple oferece. Eu estou pensando que essa propaganda é gratuita, porque realmente é uma prestação de serviço. Sem dúvida. Mas vários outros também, a Samsung também tem acessibilidade. E no computador, existem alguns softwares que a gente tem que baixar e instalar. Hoje em dia, eu uso o NVDA. Então, você consegue se comunicar completamente, né? Completamente. Consegue escrever, consegue enviar, receber e ouvir os e-mails, consegue fazer tudo, né? Tudo isso, tudo isso. Hoje, por exemplo, a gente está gravando aqui à distância. Eu consegui entrar na sala para gravar tudo sozinho. Precisei da sua ajuda para me enquadrar um pouco, mas eu entrei tudo. Entrar no estúdio, ativar a câmera, ativar o microfone, tudo sozinho. Que bacana. Graças ao leitor de tela. Isso dá autonomia, né? Dá muito mais autonomia. Autonomia, independência, exatamente. Que maravilha. E que outras, digamos assim, facilidades da tecnologia, quando a gente sai do celular, do computador, por exemplo, já existem hoje para dar um suporte às pessoas que têm esse problema de não conseguir enxergar. Além do celular e do computador, o que é que a tecnologia pode, de que forma pode ajudar a isso? Existe algum outro tipo de tecnologia, alguma outra facilidade com as quais vocês conseguem ver? Inúmeras, né? A questão do elevador, quando o elevador tem aquela voz que fala qual é o andar que a gente está. Sinal sonoro, que é uma coisa básica, que o Brasil já deveria deixar com sinal sonoro em todos os seus semáforos. Que eu não entendo. Ajuda muito, né? Com certeza. Às vezes que eu fui à Europa, quase todos os países têm sinais sonoros em todos os locais. Aqui, no Rio Grande do Norte, em Natal, a gente só tem em um lugar. Em São Paulo, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, eu só... Quer dizer, mentira, eu nunca vi sinal sonoro em canto nenhum. Deve ter, com certeza deve ter. Provavelmente até mais que em Natal, mas eu nunca encontrei. Então, assim, por quê? É uma tecnologia tão cara que a gente não consegue ter? Não é possível. Falta a iniciativa, né? Entender como é importante que ela exista, né? Nando, e antes da gente caminhar para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre... Também parte da sua experiência, né? Porque, às vezes, eu imagino se a pessoa antes já enxergava, já tinha, digamos assim, de memória a imagem das coisas e das pessoas, já conseguia ler, escrever e fazer uma série de outras coisas, né? E no caminho, nesse meio do caminho, acabou perdendo a visão, então ela perde a visão e ela tem um tipo de adaptação diferente. Compartilha conosco como foi no seu caso, porque você, desde os dois anos de idade, né? Desde os dois anos perdeu completamente, não foi assim? Isso. Então, como é que se deu esse processo, né? Assim, de aprender a ler e escrever, a saber dos fonemas, né? A representação das letras, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, né? Como você conseguiu passar por essas etapas? E hoje, ter tanta facilidade de se comunicar, de ter se formado em jornalismo, né? Eu acho uma coisa, assim, fantástica, né? Amigo, para mim, foi muito natural. É como se eu tivesse nascido cego, né? Eu acho que... Eu acredito que, para quem perde a visão mais tarde, é mais difícil. Isso aí, bom, depende muito, porque eu não tive essa experiência, né? Mas eu acredito que seja mais difícil, porque a gente... É como se eu fosse voltar a enxergar hoje, eu ia ter que reaprender um bocado de coisa. Sem dúvida. Então, para mim foi muito... Porque hoje, outros instintos estão mais aguçados, né? Na verdade, essa questão dos sentidos serem mais aguçados, eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que, na verdade, o que acontece é que eu fico mais atento a eles. Sim. Eu estou mais atento aos meus sentidos, não é que... Não quer dizer que eu tenha um pacotinho de audição a mais, que o meu olfato seja melhor. Nada disso. Apenas eu estou mais alerta a isso. Interessante. Bom ter aprendido isso. E a questão de como eu aprendi a ler, escrever, tudo começou com o braile, né? Aprendi a ser alfabetizado no braile. O braile é muito importante, apesar de que hoje eu não faço tanto uso do braile mais por conta do auxílio justamente das tecnologias que surgiram. O digital, né? O digital. Mas ele ainda é muito importante. Se uma pessoa... O filho vai perder a visão, ou a própria pessoa perdeu a visão agora, e vence para perguntar, Fernando, eu preciso aprender o braile? Meu filho, que a criança vai precisar ser alfabetizado no braile? Eu ia dizer, com certeza, eu acho fundamental, porque tem momentos que só o braile pode nos socorrer. Isso. Nem todo canto vai encontrar o digital, né? Exato. Hoje, por exemplo, quando você chega no restaurante, era muito raro você ver em braile. Ainda é muito raro encontrar um cardápio em braile, por exemplo, mas, pelo menos, aqui e com a questão da pandemia, você teve muitas adaptações que aconteceram, e, pelo menos, você tem um cardápio digital. Acho que facilita também bastante no seu caso. Aquele QR Code para o celular, que abre o site para a gente ver o cardápio, aquilo ali costuma ajudar bastante. Às vezes, pode ser que o cardápio seja inacessível, porque a gente entra, e aí, às vezes, pode ser que ele obrigue a gente a ler todo o cardápio para, sei lá, a gente chegar na sobremesa, e a gente quer ver a sobremesa logo. Então, tem que ter algumas coisas, alguns pontos que tornem aquele site acessível. Mas, em geral, ajuda muito o cardápio digital nos restaurantes. Porque, normalmente, os fitão em braile terminam ficando desatualizados, e as pessoas demoram a preparar outros. Atualizar, às vezes, muda o preço e tal, é mais complicado. Mas, muito bem. Bom, estamos caminhando para finalizar a nossa entrevista. Eu gostaria que, antes de finalizar, você só me falasse um pouquinho sobre o canal no YouTube que você mantém, também suas redes e mídias sociais. Então, Robson, é onde eu dou vazão a toda a minha criatividade, onde eu me comunico, onde eu troco com as pessoas, com o meu público, e onde eu tenho espaço para realizar a minha missão, justamente, de desmistificar os preconceitos, os estereótipos, de responder à curiosidade das pessoas. Então, quem quiser me acompanhar, ir no Instagram, arroba soufernandocampos. Lá tem todas as informações sobre o meu livro, sobre a vaquinha, e sobre mim também, várias outras curiosidades. Eu respondi recentemente como o cego sonha, como guiar uma pessoa cega, coisas do tipo. E temos o Na Visão do Cego, que é o canal do YouTube, que agora está um pouquinho parado, mas tem muito conteúdo bacana lá. Sem dúvida. Muito bem, eu quero agradecer a participação de Fernando Campos, jornalista, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode complementar com alguma informação ou alguma mensagem, alguma reflexão final para todos aqueles e aquelas que estão ligados conosco. Meu querido, eu que agradeço pelo espaço. Sempre um prazer lhe encontrar. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Deixo aqui o convite mais uma vez para vocês me acompanharem lá nas redes sociais. Leiam o livro, me contem o que acharam. E sorte para a gente, para todos nós. Maravilha. Muito obrigado, Fernando. Obrigada a você. Obrigada. E aí E aí E aí